O segundo dia da 13ª Jornada Goiana de Fonoaudiologia e o sétimo encontro de egressos do curso da PUC Goiás foi marcado pela presença de palestrantes egressos da universidade. Entre eles, a Jaqueline. Ela que se formou em 1998, volta à instituição 15 anos depois e abordando um tema super relevante, o manejo do aleitamento materno na perspectiva da fonoaudiologia. É muito bom, porque a gente pode passar para essa geração que está vindo agora sobre as coisas interessantes e boas que a gente tem dentro da fonoaudiologia, que vai muito além de ser generalista, muito além apenas da linguagem. Os eventos integrados começaram nesta quinta-feira e continuam até neste sábado, dia 23, no auditório da área 4 da PUC Goiás, das 8 da manhã ao meio-dia. A organização do evento é do curso de fonoaudiologia da universidade. Nós estamos na décima e terceira edição da jornada e a sétima edição do encontro de egressos. Nós temos o objetivo de trazer o egresso também para a universidade, junto com os acadêmicos, para fazer essa troca, esse networking. E a comissão organizadora fez uma programação acadêmica envolvendo questões não só científicas, como também questões éticas. Nós trabalhamos com as questões das redes sociais, o trabalho do fonoaudiólogo, que faz o conteúdo também, acaba fazendo no dia a dia. Os estudantes de fonoaudiologia aprenderam mais sobre o papel do fonoaudiólogo com os egressos do curso que hoje atuam em diversas áreas e abordaram temas do cotidiano da profissão, como ética e mídias sociais na fonoaudiologia, saúde auditiva, entre outros temas sobre a importância da voz. O fonoaudiólogo atua na comunicação como um todo, os distúrbios da comunicação, que envolvem voz, fala, linguagem, audição, entre outras questões, como a disfagia, que é um problema de deglutição. Então a gente tem aí a importância dele inserido no mercado, na questão social e de saúde. A Tauane está no oitavo período de fonoaudiologia. A estudante participou das primeiras edições da jornada com vários profissionais da área. Mas ela conta que esse encontro está sendo especial, ainda mais que a acadêmica está na reta final do curso. Eu quero ir para a parte da áudio, que assim, é minha paixão. Desde o primeiro período do curso eu me apaixonei e é muito bom. Eu quero ir para a parte da área.